Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos na região da Paralela para documentar o andamento da demolição do antigo Extra, que em breve dará lugar a um novo supermercado. Também vamos ao bairro da Mata Escura para ver um outro mercado que está sendo construído. Por lá não tem nenhuma placa de sinalização para informar qual bandeira vai operar. Mas vocês sabem que dei uma averiguada e vou detalhar tudo. Também vou falar dessa região durante essa documentação aqui na Comunidade VDS. E é nesse espaço que agora conta com mais de 15 mil inscritos, onde eu falo de arquitetura, construção, falo de mobilidade urbana, de cultura e tradição e tudo mais que se passa nesse planeta chamado Bahia. É esse lugar lindo e complicado onde eu moro. Armaria é coisa nesse espaço, viu? Se você ainda não faz parte dessa comunidade, deixa eu fazer um convite para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para acompanhar tudo o que se passa nesse canal. E por acaso, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu viajo esse planeta produzindo imagens para agência de estoques. E também costumo contar algumas histórias através das imagens que eu produzo. Mas o negócio é o seguinte, estamos na Avenida Paralela, essa que é a avenida mais movimentada aqui da cidade de Salvador. A Paralela ou Avenida Luiz Viana, como é o nome dessa via, faz a ligação da região do aeroporto até a rodoviária da cidade. Aqui também passa a linha 1 do metrô, desse lado tem a estação Ibuí e bem aqui tem a estação Cabe. Essa linha sai da região da Rótula do Abacaxi e vai até o aeroporto. Mas não é bem da paralela que eu quero falar hoje. Nesse vídeo é para ver o andamento das obras de demolição do antigo supermercado Extra, que pertencia ao grupo Pão de Açúcar e funcionava nessa região do Ibuí. Já fiz o primeiro registro dessa obra, agora vamos ver como está a evolução. Essa loja, quando operava pela bandeira Extra, por um tempo funcionou num período de 24 horas para atender a demanda de clientes dessa região e sempre foi referência da nossa cidade. Esse supermercado está sendo demolido e em seu lugar será implantada uma loja do Açaí Atacadista. Na verdade, aqui na cidade foram três lojas que passaram por esse processo. Uma na Rótula do Abacaxi, que também foi demolida e já está com bandeira nova. A loja da Vasco da Gama não passou por demolição, apenas uma requalificação. E essa aqui foi esvaziada e ficou restando as paredes. E agora já está nesse estágio. E nesse mesmo processo estão 71 lojas do Extra que foram vendidas para o Açaí. Ah, Maria, esse Açaí vai dominar o Brasil. Tem loja espalhada por todo o território. Se onde você mora tem uma loja dessa rede, comenta o vídeo e diz qual é a cidade e a loja próxima da sua casa. Fala também nos preços, se são bons e se ainda não deixou o like, deixa também para ajudar na divulgação do meu trabalho. Mas continuando nossa prosa, o Açaí Atacadista foi fundado em 1974 na cidade de São Paulo e tinha seu eixo focado em atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Em 2007, a companhia foi parcialmente adquirida pela CBD, uma empresa do grupo Cassino. Em 2011, a CBD adquiriu completamente a companhia. Em 2008, passou a operar suas lojas fora do estado paulista, disseminando suas operações para outros estados do nosso Brasil. E tem plano de chegar a 300 lojas com faturamento de 100 bilhões de reais até 2024. E daqui a pouco eu volto para falar como aconteceu a compra das 71 lojas que eram extra e passam a usar a bandeira do Açaí. Agora vamos a outra construção do supermercado de outra bandeira em outro local da cidade. Estamos num bairro de Mata Escura. Na verdade, não sei dizer se aqui é Mata Escura, Sussuarana, Cabula, Tancredo, Neves. Se você conhece a divisão dos bairros dessa cidade, comenta o vídeo. O fato é o seguinte, nesse terreno que estava meio que abandonado, está sendo construído mais um supermercado. Não tenho nenhuma placa informando o que vai ser, mas você sabe que todo jornalista tem suas fontes. Ou vai cercando devagarzinho até saber do que se trata. É que aqui será uma nova loja de bandeira atacadão da rede Carrefour. Essa rede foi fundada em 1962 por Alcides Parisotto, na cidade de Maringá, no interior do Paraná. Seis anos depois, o negócio expandiu para a cidade de Campo Grande. E em 1972, o empreendimento chega à cidade de São Paulo. A empresa cresce e começa a se expandir para várias regiões do Brasil. E em 2007, o Carrefour compra a rede por 2 bilhões e 200 milhões de reais. Hoje, é essa potência que tem mais de 300 lojas espalhadas pelo Brasil e mais de 70 mil funcionários trabalhando nessa rede. O que podemos ver é que esse terreno foi todo aplanado com a retirada do material. Também foi feita uma contenção nessa parede aqui. E essa obra já está bem adiantada. E esse negócio de supermercado tem crescido muito nos últimos tempos. E daqui a pouco eu volto para a demolição do antigo Extra, para continuar nossa história. E não pense que o vídeo terminou. Tem muita coisa a mostrar e a falar. E vocês sabem que tem uma língua maior do que meu corpo. E essa via aí embaixo é a Estrada das Barreiras. Ela se inicia por aqui e segue até o bairro do Cabula. É uma avenida estreita e de mão dupla. E congestionamento aqui é coisa normal. Mas está feita a documentação dessa construção que foi pedido por vários inscritos aqui do canal. Isso é a prova de que leio e respondo a todos os comentários. Mas se você quiser falar uma coisa mais séria, mais delicada, uma fofoca. Ah, Maria, pense num sujeito que gosta da vida dos outros. Mas essa parte você me chama no Instagram. Veja minhas fotos, me segue também. Aproveitando o embalo, deixa eu fazer um pedido de ajuda aqui para o nosso canal. É que para produzir esses vídeos, com todos esses detalhes, informações e imagens, requer um investimento de tempo e dinheiro. Principalmente para deslocamento. E esse pouquinho que o YouTube me paga, não bate com os custos. Sei que as coisas estão difíceis para todos, mas está apertado para mim também manter esse canal operando. Por isso que peço sempre ajuda pelo PayPal, Valeu Demais ou pelo Pix. E você pode fazer uma oferta que achar justo. Nem precisa ser muita coisa não. Coisa modesta mesmo. Pode ser dois reais, cinco ou dez reais. Mas se quiser chegar firme e quiser jogar na caixa dos meus peitos uma notinha de cinquenta ou de cem, vem com todo gosto que minha resposta é sempre mais vídeos aqui no canal. Dê essa forcinha, não deixa minha voz se calar que tenho muito a documentar nesse planeta. E pense num sujeito destemido para trabalhar. Só não tem orçamento para botar pocando aqui no canal. E aqui não tem esse negócio de quadrilha de pix. Deus é mais. Deixa calar minha boca que minha língua é muito grande. Mas estamos de volta à loja do antigo Extra. E antes de falar detalhes da negociação do Extra com o Açaí, deixa eu mostrar um fato curioso. Olha só essa máquina aí parada. Está faltando uma roda. Será que furou o pneu? Comenta o vídeo. Mas a negociação entre o grupo Pão de Açúcar, dono da rede Extra com o Açaí, resultou num contrato de sessão no valor de 3 bilhões e 970 milhões de reais. Pagos pelo Açaí pelos direitos de exploração das 71 lojas do Extra. Lembrando que essas duas redes são controladas pelo mesmo grupo, o gigante francês Cassino. Então digamos que está tudo em casa mesmo. Desse montante do contrato, 1 bilhão e 200 milhões de reais serão quitados através de um fundo imobiliário. No último vídeo também falei da implantação da sede da Receita Federal aqui nesse novo edifício, que foi transferido para cá em abril de 2019. Aqui são 27 mil metros quadrados de área construída, 620 vagas de estacionamento, auditório com capacidade para 300 pessoas. Esse terreno foi adquirido pela União em 1976. Lembrando que antes da mudança, a Receita funcionava na região da Tancredo Neves. Também falei desses campos de faculdades que estão instalados nesses prédios. Deixa eu aproveitar para reforçar o pedido do like. Sei que até agora você não sapecou. Assim você enfraquece a nossa amizade, né jovem? E para você que ainda não faz parte dessa comunidade, se junta aos mais de 15 mil inscritos que acompanham meu trabalho. E você pode me ajudar também copiando o link desse vídeo e mandar para aquele grupo de zap do trabalho. Diz o povo para assistir e comentar. Fazendo isso, você está cheio de moral comigo. E falando de esquecimento, lembre do Pix, do Paypal e do Valeu Demais. Esse é meu incentivo para continuar documentando os fatos da nossa Bahia. Desculpa meu chororô, mas está apertado mesmo, viu? Também tem meu Instagram. E quem quiser me conhecer e conhecer por onde eu ando, está tudo lá. E está feito mais um registro da demolição da antiga loja do Extra Paralela, que em breve será uma loja do Açaí Atacadista. Também fiz os registros dessa nova loja do Atacadão no bairro de Mata Escura, aqui nessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. Vocês sabem que vou continuar documentando a evolução dessas obras. Espero que tenha gostado dessa documentação, mas eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como funciona a faixa azul da via exclusiva do BRT no bairro da Pituba. E conheça um pouco mais das carrancas do Rio São Francisco, no Norte da Bahia, nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau!